Teve um caso aqui de um dia que eu ganhei 4 mil e não sei quantos reais aí, eu não fiz nada. Quando eu acordei, já tinha 4 mil reais na minha conta. E a terceira forma que a gente vai comentar aqui, que a gente, aí na capa do vídeo tá, né? Três formas, uma delas é a mais fácil. Muitas pessoas, às vezes, inclusive é o nosso caso aqui, é o caso do Misael, por exemplo, começa nessa forma que a gente vai mencionar agora, que realmente é a mais simples, mais fácil, mais rápida, e se quiser, às vezes, depois migra, né? Foi o caso do Misael. Que é a questão de ser afiliado, né? Alguns de vocês que estão aqui certamente sabem o que é isso, outros certamente também não sabem, né? Basicamente, o que é isso, né? O que é ser afiliado? É quando você recebe um percentual de uma venda, né? Você faz a indicação de uma venda, de uma pessoa que tem um produto. Então, a gente mencionou aqui, qual que é o primeiro, a primeira que a gente mencionou aqui, né? Tem alguém, vamos dizer assim, um especialista, que tem um conhecimento em alguma coisa, e ele vende aquela coisa, certo? Só que você pode falar assim, poxa, mas eu não sou especialista, ou eu sou, mas, nossa, eu não tenho nada assim para vender. Você pode ajudar uma pessoa, esse especialista, a vender, e ele te dá um valor em troca disso, uma comissão. Faz uma ponte ali, e faz a ponte entre, olha, você tem isso aqui para vender, tem essa pessoa aqui que pode comprar, deixa eu fazer um meio do caminho aqui, e eu recebo um valor por esse meio do caminho. É, assim, uma forma extremamente inteligente, e aí eu queria, Zé, que você contasse assim, porque... Cara, isso é tão bacana, e a memória vai... É, porque a gente vai lembrando, né? A gente vai lembrando, porque foi assim que a gente se conheceu, na verdade. É. Sabe o que eu fazia no início, quando eu vendia os meus primeiros produtos como afiliado? Primeira coisa, eu vendia algo que eu não acreditava. Anotem isso daí. Cara, bacana, é muito bom falar. É necessário que você acredite num certo produto, que você se identifique. Vamos supor que você seja um... É, com todo respeito, tá, gente? Que você seja gordinho, gordinha. E você vai querer vender um produto aí para emagrecimento? Então, a primeira coisa, né? Você tem que se identificar com o produto. Eu vendi um produto lá de importação, que eu nem sabia como importar. E olha que interessante, a primeira venda que eu fiz, eu entrei em contato com a pessoa, e perguntei, tu realmente quer comprar? O que o Fabrício falou, né? Ah, a consulta aqui é... É sem encontro. Mas eu vou te fazer um descontinho aí, eu não vou deixar por 50 hoje. Merecimento lá, esquiambando lá embaixo, né, cara? Então, eu entrei em contato com a pessoa que eu vendi, e eu perguntei, tu realmente quer comprar o produto? Encontrando formas para, sabe, mentalidade. Eu perguntei em falar que não, né? É. Louco para não vender, cara. Uma coisa inconsciente, uma coisa bem louca, assim, sabe? Porque eu não me identificava com aquilo. Mas eu queria vender, eu queria o dinheiro, né? Mas inconscientemente eu não queria vender. Que louco, paradoxo isso, né? Enfim, gente. Então, mudança de mentalidade. Quando eu comecei a fazer o meu canal, com aquele vídeo que eu falei, depois eu comecei a ensinar algumas coisinhas que eu estava aprendendo, é interessante que os próprios seguidores começaram a pedir conteúdo próprio, conteúdo meu. Conteúdo meu. Eu criar um produto. Só que eu não estava preparado para isso. Então, eu pensei, eu vou vender o produto de alguém que eu me identifico. Que eu acredito. Tanto é que o produto do Fabrício foi um dos primeiros que eu comecei a... Pô, me fugiu a palavra agora aqui. A oferecer, vai lá. A oferecer que eu acreditava. Abriu, sabe? Foi a mesma coisa que aconteceu com os R$400 no YouTube através de um vídeo. Eu não acreditei, até aquele valor está na minha conta. Então, eu pensei, poxa vida, se eu posso fazer isso vendendo o produto de alguém que eu acredito. Imagina quando eu criar os meus, né? Porque a galera já estava me pedindo. Então, a minha história como um afiliado e ganhar, de fato, dinheiro com isso começou assim. Foi fácil? Claro que não foi. Muitos pensam... Tem aquela... Tem muitos aí na internet que você tem que ficar de olho, gente. Ah, como você pode ganhar dinheiro da noite para o dia oferecendo tal produto. Eu vi aqui alguns comentários aqui. Gente, fiquem atentos a isso, tá? Não estou dizendo que não seja verdade. Teve um caso aqui de um dia que eu ganhei R$4 mil e não sei quantos reais aí. Eu não fiz nada. Quando eu acordei, já tinha R$4 mil na minha conta. Não é mesmo, Fabrício? Fabrício, colocou comigo. Colou comigo, por quê? Você acordou com a minha mensagem no WhatsApp, né? Acho que você estava na casa dos seus pais, se não me engano. É, eu estava viajando. De pé, né? Eu estava viajando. Eu tinha ficado até não sei que hora era da noite lá. Daí no outro dia eu dormi até 11 horas, mais ou menos. O Fabrício me mandou uma mensagem. E aí, cara, tu viu a quantidade de vendas que tu fez? Eu, cara, não vi. Eu dormi até há pouco. Daí eu fui ver lá R$4 mil e poucos reais. Eu não fiz nada naquele dia. Mas eu fiz há o quê? Dois anos atrás. É um processo que acontece. Que você chega em tal ponto e pode dizer uau, realmente funcionou. Só que tem um tempo, né? Você tem que aceitar esse tempo. E foi assim, né? Resumidamente, a minha história como afiliado. É claro que para você que não quer se expor, vamos colocar assim, colocar a sua cara em cima de um produto, eu considero o cara que acordou com R$4 mil na conta em nenhum dia. Eu ganho todo dia, todo mês como afiliado. Só que aquele dia foi especial, né? E detalhe, foi através de uma única pessoa. Foi só com o Fabrício. Eu sou afiliado de outros produtos também. Às vezes, a pessoa, ela não tem ainda um conhecimento. Ela está um pouco perdida na vida, como eu falei, às vezes a pessoa não tem conhecimento, ela não tem um produto, ela não tem como faturar dinheiro. Ela está em casa sem saber como fazer alguma coisa. E a internet, ela nos dá uma possibilidade maravilhosa de você pegar, por exemplo, o produto de alguém e revender sem ter que investir absurdos. Sem ter que investir às vezes quase nada. Simplesmente se afilia o produto e oferece. E aí alguém compra. Ó, tuf. Teve até uma situação de um produto do Misael que em três horas eu faturei dois mil reais. Em três horas. Revendendo um produto dele. E assim, eu não tive que fazer nada também. Sabe? Eu não tive que trabalhar, não tive que gravar, não tive que produzir, como eu tive que fazer nos meus cursos. No meu livro. Passei quatro anos e tanto escrevendo um livro. Dá trabalho pra cacete. Então você pega alguém que já fez um produto todo redondinho e oferece pras pessoas que você sabe que gostam. Só que ainda não se conectaram. Você faz a conexão. E aí de repente você, pum, vendeu e fatura uma grana maravilhosa. Às vezes vai faturar dois mil, vai. Às vezes vai faturar cinquenta, vai. Às vezes vai faturar cem. Entende? Não tem um padrão. Vai depender muito do que você oferece. Do quanto você oferece, do quanto você escala a quantidade de pessoas que vê este produto que você está oferecendo. Mesmo você não sendo produtor, você tem que usar a fórmula também, da mesma forma. escalabilizar, tá? Para que as pessoas, quanto mais você escalar, mais você vai receber dinheiro em troca. Lembra que dinheiro sempre é uma troca. Deixa eu fazer um comentário aqui. Infelizmente estou perdido e não consigo fazer vendas. Sou afiliado da Hotmart, Monetiz, mas não consigo vender. Roberto, cara, eu me identifico muito com a sua mensagem. Entendeu? Só que aqui entra naquele primeiro princípio. Cara, leva muito a sério isso. É verdade, tá? A gente está quebrando um paradigma aqui. Qual o paradigma? Aquele que, para você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar para caralho. Eu, com 12 anos, eu puxava pedra de 50 a 60 quilos para ganhar 50... Olha, eu entrei na competição, eu ganhava 50 contos por mês. Tu ganhava 100 contos a mais do que eu, Gamonal, por mês. Estava rico, está vendo? Estava rico, rapaz. Mas brincando, gente, é verdade. Para você ganhar muito dinheiro, você não precisa trabalhar para caramba. Você não precisa. Larga de mão desse pensamento, mentalidade. Aceite isso. E deixa eu contar o Fabrício com essa história aí. E estude, né? Isso. Rapidão. Onde que eu fui desbloqueado referente a essa verdade que eu acabei de falar aqui? Quando eu morava na praia da Armação aqui em Florianópolis. eu conheci um psicólogo e tornei não amigo, assim, mas amigo de conversa, vai lá. Tomava um chimarrão na praia, às vezes. E uma vez eu reclamando, assim, falando com ele, um cara super espiritualizado, né? E ele falava muito bem das coisas da vida, sobre negócio, o cara tinha várias casas para alugar. Enfim. E eu falei para ele o seguinte, que estava difícil ganhar dinheiro, aquela coisa toda que a gente fica reclamando. E sabe o que ele falou para mim, assim, não é difícil ganhar dinheiro. Eu disse para ele que eu estava trabalhando mais do que estava recebendo. E ele falou para mim o seguinte, começa a pensar dessa forma, que você deve trabalhar pouco e ganhar muito. E não trabalhar muito e ganhar pouco. Na hora eu ri dele. E ele me olhou bem sério. No grão dos meus olhos ele olhou para mim e não falou nada. E eu fiquei olhando para ele esperando que ele falasse alguma coisa, né? Contrariando o que ele havia dito. E não, ele ficou só me fitando nos olhos. E eu falei para ele, você está falando sério mesmo? Ele disse, estou falando sério. Deve pensar de agora em diante em ganhar muito e trabalhar pouco. Esse é o segredo. Começa apenas a pensar sobre isso. E eu comecei a pensar de repente veio um cliente que me mostrou aqueles vídeos que eu expliquei na semana passada. E foi, foi... Gente, uma pequena troca de pensamento pode fazer uma grande diferença. Então, Roberto, pensa sobre isso, tá? Pensa sobre isso. Mudança de mentalidade. Isso aí. Maravilha. Gente, a gente falou aqui, né? Dessas três formas. Assim, eu realmente... É o que a gente faz, né? É mais do que falar para os outros fazerem. Como diz, né? Faça o que eu digo, faça o que eu faço, não faça o que eu digo, né? Porque tem gente que faça só o que eu falo, não o que eu faço. A gente falou aqui para vocês, por exemplo, de infoprodutor, é o que a gente é. Nós temos nossos produtos. No caso, o Gamalau tem um produto físico também, na questão do livro. Mas, né? Tem aí os digitais também, vai ter mais em breve. Agora, como a gente comentou, né? Para quem, de repente, não faz sentido, né? Ou até faz sentido, mas, assim, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Tem toda uma questão de construção de autoridade por trás, enfim. Essa possibilidade, né? Que a gente está comentando aqui como afiliado é uma excelente possibilidade. E o que acontece? Algumas pessoas perguntaram, né? Como se afiliar e tal. E aí agora... A Diana Silva está perguntando, como faz para ser afiliado? Como é que funciona isso? É. Você pode ser afiliado... Você pode fazer isso gratuitamente em qualquer... Existem as plataformas de afiliação, né? Hotmart, Monetize, Eduz, né? São as principais aí. Tem outras, mas essas são as principais. Você pode ir de graça e se afiliar em qualquer produto. Qual que é a questão, né? Muitas das vezes, ou diria até na maioria, você tem que se virar para vender ali o produto, né? É de graça. Está lá. Você pode fazer o que você quiser. Só que aí você pega, você se afilia e fala assim, beleza, mas aí como é que eu vendo? Se vira. Se vira, né? E o que acontece? Eu especificamente, né? Já há algum tempo, né? Tive uma demanda muito grande, muitas pessoas, né? Solicitando afiliação nos produtos e eu não liberava. Liberava para pouquíssimas pessoas. Por quê? É o que a gente falou, o Misael contou lá a história, né? Do nome sujo, né? Acho que a coisa que a gente mais preza é o nome, né? E eu tinha muito receio de sujar o nome. Pô, vai que qualquer um pega aí, divulgue e tal. E durante um bom tempo eu não fiz isso. Mas aí depois, por muita insistência, né? Eu fui ali me perguntando, e eu percebi que seria bom também ter, né? Eu me perguntei como é que poderia ser possível fazer isso, né? E aí a gente foi e criou um projeto para um formato, né? De afiliação. Então, da pessoa se afiliar, os meus produtos especificamente, e recebe uma comissão considerável, que é uma comissão de 50% em cima disso, esse projeto se chama Mensageiro Próspero, né? O que é esse projeto? Ele não é só um... Não é um curso, né? De vendas pela internet. Existem cursos muito bons. Tem, por exemplo, o curso do Alex Vargas, é muito bom. Custa 500 reais e vale até mais que isso. É um curso muito bom. Só que é um curso, não é um... A gente queria fazer algo diferente, né? Eu e as pessoas que trabalham comigo, né? A gente tem uma questão, assim, de... De um... A gente entende que um acompanhamento seria o melhor, né? E a gente foi e criou esse projeto Mensageiro para a gente criar esse projeto, né? Para pessoas que elas investiriam um valor e teriam o direito de ser afiliados, mas não só o direito de ter afiliados, né? A gente ensinaria tudo que a gente sabe relacionado a vendas pela internet. A pessoa poderia vender, inclusive, algo próprio. E foi uma coisa assim, foi não, né? É uma coisa com extremo sucesso, né? A gente tem algumas centenas de mensageiros aí. E o que a gente fez, né? Em primeiro momento, no primeiro momento, a gente pensou num valor, né? Era uma mensalidade, a gente pensou num valor de 150 reais por mês para a pessoa, que a pessoa pagaria para a gente ensinar tudo, né? E, para alguns isso é muito, para alguns isso é pouco, mas a nossa intenção é ensinar a pessoa a fazer pelo menos ali 3 mil reais por mês, né? 150 reais é 5% de 3 mil reais. Então, a gente falou, pô, cara, faz sentido. Mas a gente percebeu que 150 reais também era uma coisa que para algumas pessoas seria uma objeção, né? A gente foi e fez isso por 57 reais por mês. Tinha um valor, tinha uma opção também anual, né? Que era 500 reais. Então, o que que tem ali no mensageiro? O que a pessoa precisa para aprender a vender pela internet sem precisar aparecer, sem precisar gravar vídeo, sem precisar... Basicamente, divulgando os meus vídeos através das redes sociais de forma que a gente ensina tudo. Ah, eu não sei nada, sei nada, sei nada, sei nada. A gente ensina absolutamente tudo lá. Então, até o momento a gente faria, a gente fazia nesse sentido, tá? Dessa forma. Só que o que que a gente resolveu fazer? A gente resolveu para que mais pessoas, né? Para a gente ter um número maior também de afiliados. Hoje a gente tem, se não me engano, 500... Ah, acho que um pouco menos que 600, se não me engano. Para aumentar esse número e para que mais pessoas possam participar, porque eu sei que também, né? Esse valor por mês não é uma realidade muito. A gente resolveu fazer uma coisa que eu vou apresentar aqui para vocês, inclusive vou mostrar a página aqui para vocês. Para quem desejar aprender a vender como afiliado absolutamente qualquer produto, né? Você pode vender qualquer coisa, mas se você se identifica com o que eu falo, com os meus produtos, a gente ensina você lá especificamente nos meus produtos e tem uma comissão de 50% em todos eles, né? Ou seja, se você apresenta uma pessoa, né? Um produto de 200 reais, essa pessoa compra, você fica com 100 reais. A gente dá todo o suporte, eu criei o produto, eu criei a estratégia, eu criei tudo e você fica com a metade desse valor. E a forma que a gente ensina é o que a gente fala do tráfego orgânico, né? Você não precisa pagar, investir em anúncios, nem nada, né? A gente ensina isso fazendo, criando grupo no Facebook, divulgando meus vídeos lá e a gente vai começar a fazer isso na semana que vem também. Como você pode criar um canal no YouTube, publicar os meus vídeos, mandar pessoas para esses vídeos e a pessoa adquirindo alguma coisa, você recebe essa comissão. Tem um link aqui abaixo, eu vou mostrar a página aqui para vocês. Tu falou sobre um curso lá dentro do Mensageiro Próspero que ensina a fazer essas divulgações, né? Tu tem como mostrar qual que é e quais são os materiais que estão lá dentro? Teve uma pergunta que é bem interessante aqui, até você falou um pouquinho sobre, mas se você disser ali, talvez faça sentido para o pessoal, né? Fabrício, seu produto Mensageiro Próspero foca na venda orgânica? Gostei da ideia, colocaram ali. Sim, exatamente, na venda orgânica, na venda através do que? Basicamente, o que a gente ensina lá? a você criar um... São duas formas, né? Uma das formas é criar um grupo de Facebook e compartilhar os conteúdos lá dentro. Esse conteúdo que a gente conversa aqui, os vídeos e tudo mais, só que você compartilha através de um link especial, né? Através do seu link de afiliado. Se a pessoa que você indicou adquiriu alguma coisa, você recebe essa comissão de 50%. Só para mostrar, deixa eu compartilhar a tela aqui, e aqui, só para ficar claro aqui, isso aqui é a conta da Hotmart, que é onde a gente faz a afiliação, isso aqui são nomes de afiliados. Então, está vendo aqui, a venda, Fabrício Veranço, Fabrício, as vezes que eu fiz, Milton Viterbo, Cristina, Milton Viterbo, o Milton está vendendo para bastante, rapaz. Misael, Misael, Milton Viterbo, Milton Viterbo, Misael, Milton Viterbo, Então, cada um desses que você vê aqui fora o meu nome são vendas de afiliados, Misael, Misael, Milton. Então, só para mostrar aqui exatamente como que funciona, que tem aqui o nome da pessoa direitinho e tal. Só para mostrar a página aqui, se você clicar no link que está aqui abaixo, você vai cair nessa página aqui. Aqui eu explico direitinho, tem um vídeo aqui explicando os detalhes, qual que é a nossa proposta aqui. E a ideia principal é essa aqui, com duas horas por dia e um celular, você complementar a sua renda ou ter uma renda principal da sua casa. Aqui eu já falo aqui embaixo, se você tiver um celular você consegue, se você tiver um computador é melhor ainda, mas com o celular é possível, essa questão de grupos do Facebook é possível. Aqui eu explico direitinho, basicamente o que é, como eu expliquei aqui, é você divulgar, fazer divulgações e receber 50% de comissão em cada venda. Aqui tem um vídeo onde eu explico melhor essa questão de afiliado. Aí, quais são as vantagens aqui, por que a gente acredita que realmente é uma questão bem diferente. Primeiro, realmente essa comissão de 50%, é uma comissão bem considerável. Segundo, não precisar aparecer, então qual que é a proposta aqui? é você divulgar os meus materiais, os meus vídeos, os meus conteúdos, os meus posts no Instagram, você não precisa botar a cara absolutamente nada. É um passo a passo, estão lá dentro da área de membros, tem tudo passo a passo, exatamente postando o que é que eu preciso você fazer. Eu acredito que o maior diferencial é isso aqui, tem um acompanhamento total da minha equipe, como eu disse, a maioria dos programas de afiliados, você não, enfim, a pessoa nem sabe que você existe, na verdade, você afiliou ali e não tem nenhum tipo de questão. Isso aqui, olha, não precisa vender nada, apenas divulgar meus materiais gratuitos. Misael, nesse valor aí que você falou, nesses 4 mil nesse dia, você precisou vender alguma coisa, você ofereceu, você falou assim, compra aqui o produto do Fabrício, alguma coisinha? Eu estava dormindo, pô. Exatamente. Então, o que o Misael tinha feito nesse sentido? Ele tinha divulgado um conteúdo meu antes, tudo que a gente usa aqui, você não vai precisar, você não vai ser um vendedor chato, você não vai ter que ficar insistindo, você vai falar, olha que legal esse vídeo aqui, basicamente é isso, todo o trabalho de venda aí é por nossa conta aqui. Outra vantagem que você pode fazer no seu tempo livre, então, ah, eu trabalho, não sei o que e tal, você pode iniciar no seu tempo livre. Como eu disse aqui, olha, não precisa ter computador, embora seja mais fácil. E uma outra vantagem aqui, 30% de desconto em qualquer treinamento meu, qualquer treinamento exclusivo meu, você recebe também. Então, por exemplo, se eu tenho lá um treinamento de mil reais e um mensageiro deseja adquirir, ele sai por 700 reais. Tem alguns depoimentos aqui, inclusive depoimento do próprio Misael, Arthur, Paula, outras pessoas lá dentro do grupo, né? É uma grande vantagem também esse grupo que a gente tem lá, o pessoal se ajuda, então aqui o pessoal postando o print das vendas das comissões, né? Que eles ganharam. Isso aqui, a grande maioria é gente que nunca vendeu nada pela internet, tá? E aqui eu explico, né, para quem é. E olha só, isso aqui é especificamente para vocês aqui, tá? Na live hoje. Olha só, porque o que acontece, né? Beleza, eu estou te dando aqui, te falando de uma oportunidade para você fazer dinheiro mesmo. Mas muita gente tem o problema, assim, às vezes você precisa fazer, você sabe o que é preciso, só que você procrastina, você não faz o que é preciso fazer. Eu tenho um treinamento que é o Vencendo a Procrastinação, né? O que é esse treinamento? Eu ensino técnicas de reprogramação mental, de PNL, outras técnicas, para você tirar a procrastinação da sua cabeça. Para você tirar isso. Esse treinamento, ele é vendido separadamente por R$297, né? E você, adquirindo aqui, hoje, né, você vai receber esse treinamento como bônus. E também, além da questão da procrastinação, isso aqui, por que a gente está liberando também esse treinamento? Que é um treinamento de produtividade. Porque, possivelmente, vamos dizer que você tem alguma outra atividade hoje, né? O que é que eu preciso, né? Preciso que você tenha tempo para executar o que a gente vai, pelo menos, aquelas uma a duas horas por dia. Então, aqui, eu ensino também como que você gerencia o tempo. Questão de única coisa, tudo mais, enfim, técnicas relacionadas a foco. É um treinamento que custa, também tem esse investimento de R$297. Hoje, o que a gente está fazendo, eu disse qual que era o valor antes, né? Hoje, se você desejar fazer parte aqui do mensageiro, você vai investir esse valor aqui, tá? Esse valor de R$497 era o valor da anuidade, tá? Como eu disse, era mensal e tinha questão anual. Só que, como a gente realmente quer que o máximo de pessoas possível possam ter essa oportunidade de fazer renda e, obviamente, né? De contribuir para que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, o investimento é esse aqui, tá? 12 vezes, na verdade, aqui não é 12, tá? 12 não é 12, não. É 10 vezes, se quiser, 10 vezes de R$11,08 ou à vista, um pagamento de R$97,00. O que você vai ter com isso daqui? O treinamento, ensinando passo a passo como fazer, a comunidade, ou seja, local ali para você interagir com outras pessoas, né? Que estão com o mesmo objetivo, acompanhamento total da minha equipe para te ajudar a fazer isso e esses bônus aqui de cima. Tchau. Tchau. Tchau.